Bruno Santos em Usquevarna nas motos, Luís Fernandes em AMA no Skod e a dupla Roberto Borrego e Daniel Jordão em Caname nos SSV foram os grandes vencedores da Baja Oeste de Portugal, competição organizada pela Escuderia Castelo Branco e com a qual se encerrou a temporada do Campeonato Nacional de Todo-Terreno. Luís Fernandes nos Skod e Pedro Santinho Mendes nos SSV juntaram-se a Martin Ventura nas motos, sendo os campeões nacionais de 2024.